Carla, você está em modo silencioso. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu me chamo Carla. Sou oncologista pediátrico de São Paulo. Eu gostaria imensamente de parabenizar essa iniciativa. Acho que cada vez mais a gente precisa fazer eventos juntos e discutir os problemas que são comuns para a grande maioria da América Latina. Vai ser um prazer falar de Oshio Sarcoma. Estou conhecendo o Pablo agora. Vai ser um prazer a gente discutir. Oshio Sarcoma, diferente de tumor do sistema nervoso central, a gente não tem grandes novidades nas últimas décadas. A gente está começando alguma coisa com a biologia molecular do Oshio Sarcoma, mas é uma patologia que a gente tem que discutir e precisa melhorar a sobrevida. A gente teve neste congresso um grande presente, que foi uma discussão com o especialista, com o doutor Richard Gorlich, que tem uma experiência imensa na clínica, na prática clínica do Oshio Sarcoma. E ele nos abrilhantou com uma aula de muitas dúvidas, muitos questionamentos que a gente tem todos os dias da clínica. Desculpa, Carla. Não estamos vendo a tua pantalla. Não sei se estás compartilhando, mas não estamos vendo a pantalla. Eu só estou começando. Ainda não passei. Então era só uma introdução. Então, a minha parte, a gente vai dar uma passada por essa discussão do Gorlich e levantar alguns pontos e a gente pode parar a qualquer momento para discutir. Então, o primeiro slide, ele volta para a história do Oshio Sarcoma. Ao redor da década de 60 e depois de 80, a gente aprendeu o papel da quimioterapia no tratamento do Oshio Sarcoma. Carla, por favor de deixar de compartilhar e refazer, porque a gente não vê. Não. Não. Tienes ativa a compartilhar a pantalla, mas estava em negro. Sim. Sim, sim, sim. Obrigado. Vamos baixar isto. O que lhes falta? Precisamos um ano mais de pandemia para assegurar que todos sabem como usar o Zoom sem nenhum problema. Ah, isso, sim. Vocês estão vendo agora? Ora, sim. Ótimo. Muito obrigada. Desculpa. Então, a gente começa com esse primeiro slide, na verdade, voltando um pouco na história do Oshio Sarcoma para saber o papel da quimioterapia. Então, praticamente foi um dos únicos estudos que a gente usou quimioterapia versus observação em criança e que a gente definiu o papel da quimioterapia neste tratamento. O grupo histórico que não fez quimioterapia tinha uma sobrevida ao redor de 20% e quem fez a quimioterapia chega a uma sobrevida de 60% a 70%, mostrando que mesmo os doentes que não têm doença microscópica documento, que não têm doença microscópica na imagem, a gente, isso é uma doença sistêmica e que eles desenvolvem metástase depois da cirurgia. Então, aqui mostra para a gente que, além da cirurgia, a quimioterapia tem um papel importante no tratamento do Oshio Sarcoma. Levanta pontos que é um tumor de criança e adolescente, a gente tem a maioria dos doentes até 30 anos de idade, é um tumor de alto grau, na grande maioria das vezes esses tumores são localizados, são localizados ao redor do joelho em ossos longos, seguido por úmero proximal e que quando a gente tem metástase que é ao redor de 20% desses doentes, o sítio primário é mais frequente de metástase e é o pulmão. 80% desses doentes têm tumor primário ressecável, ou seja, que a cirurgia tem um papel muito importante aí e que quando a gente tem crianças ou tem quadros atípicos de Oshio Sarcoma, ou seja, menor do que 10 anos, a gente sempre deve pensar no screening genético para esses pacientes. E os pacientes mais velhos do que 30 anos, quando a gente for fazer um planejamento de tratamento, é muito importante a gente lembrar a toxicidade que o adulto tem mais do que a criança. Outro papel importante, então, que a gente segue é o estadiamento. Então, como eu faço um estadiamento desse doente ao diagnóstico? Então, é muito importante a histologia, apesar de que alguns autores falam que o condroblástico, por exemplo, tem pior resposta. O especialista fala para a gente que não vê isso na prática clínica dele. Quando eu examino um doente com Oshio Sarcoma, ou suspeita de Oshio Sarcoma, eu preciso fazer um exame de ressonância ou tomografia do membro inteiro daquele doente, não só da localização do tumor, né? E eu preciso definir se esse tumor, ele é intramedular ou ele é de superfície. Para avaliar metástases e ósseas, a gente pode usar o PET-CT ou a ressonância do corpo total e para o pulmão, sempre uma tomografia de alta resolução. Exames de laboratório ajudam muito pouco a gente, a gente pode usar o DHL e a fosfatase alcalina que nos dá um sinal de doença mais distante, sim ou não. Eu preciso usar ecocardiograma e preciso usar a função renal e audiometria por causa da toxicidade do meu tratamento, né? Quando a gente fala em Oxo Sarcoma, a preservação da fertilidade em criança é muito pequena nos adolescentes mais fáceis de fazer. E se eu tenho os quadros atípicos ou em criança muito pequena, não devo esquecer da síndrome de Lifralmeni e do retinoblastoma hereditário destes pacientes. Então, a predisposição genética para o doente que é poliostótico ou muito pequeno deve fazer parte da nossa clínica médica. Quando a gente fala de quimioterapia, então, o esquema clássico de quimioterapia América Latina e Europa e Estados Unidos é o MAP, né? Então, a gente, altas doses de metrotrexate associado de doxorhobicina e cisplatina. A gente tem uma quimioterapia neoadjuvante, depois eu sigo para o controle local com cirurgia e depois a gente recebe que com a quimioterapia pós-operatória. A gente não teve grandes evoluções nas últimas quatro décadas no tratamento de quimioterapia para o oxosarcoma, entretanto, a ortopedia oncológica evoluiu, então, as cirurgias se tornaram mais sofisticadas e a ressecabilidade desses tumores cada vez mais. Então, esse gráfico é muito, muito interessante, a gente sempre discute, principalmente com os colegas que tratam o adulto, aqui está nos mostrando as últimas décadas e os principais estudos com o MAP e agora a diferença que a gente tem dos outros é, aqui a gente correlacionou junto com os protocolos de adulto, então, quem faz três a cinco drogas, ou seja, o MAP associado com a hifosfamida e quem faz o protocolo com duas drogas. E o que a gente vê é que quem faz três a cinco drogas não tem grande diferença, ou seja, eu mudar a minha químio, por exemplo, por causa do grau de necrose, eu não tenho diferença na sobrevida lá na frente, mas quem faz duas drogas com 100 ou altas doses de metroxate, eu vejo que eu tenho uma sobrevida livre de doença inferior a quem faz de três a cinco drogas. Alguns pontos interessantes que ele chama atenção é que às vezes discutem com você uma progressão do tumor antes do momento da cirurgia, então aquela criança volta a ter dor ou aumenta o tamanho da perna dele. E ele chama atenção é que muitas vezes acontece sangramento e necrose do tumor e acaba tendo um aumento do volume e que nem sempre isso é progressão. e que não são todos os exames de imagem que conseguem nos ajudar em relação a isso. Mas ele chama atenção a uma coisa muito interessante é se eu precisar antecipar a cirurgia antes da semana 10, ele indica, mas ele fala que a grande maioria dos doentes tem a melhor resposta ao tratamento nas primeiras semanas, ou seja, que eu não devo postergar que eu não devo fazer mais quimioterapia do que é proposto às 10 a 12 semanas. Então, isso é bem interessante na prática clínica, a gente vê isso com frequência. Quando eu tenho uma doença metastática, eu, que protocolo eu devo fazer? Eu devo fazer protocolo alternativo, paliativo? não, então, a gente indica o protocolo de quimioterapia clássico, o MAP, o mesmo que a gente usa para os doentes não metastáticos, eu faço controle local também, e depois eu faço controle local das minhas metástases. O que a gente tem visto é que agregar algo novo ao paciente metastático para ver se a gente consegue melhorar essa sobrevida que é ao redor de 20 a 30% e aqui um exemplo é do COG que associa para os pacientes metastáticos o inibidor de tirosinoquinase carbozantinibe. O grupo latino-americano, por exemplo, para osteosarcoma metastático indica uma quimio metronômica com metastate ciclofosfamida via oral. Então, cada vez mais a gente busca algo novo para o paciente metastático. E a cirurgia de metástase cada protocolo tem uma data da cirurgia de metástase não tem definido tem gente que prefere no final do protocolo tem gente que prefere depois da quimio do tumor primário faz quimio e a gente reavalia. Então, e que tipo de cirurgia? Uma abordagem mais conservadora uma abordagem mais radical eu faço a toractomia se desaparece o nódulo eu vou operar sim ou não opero só um lado ou opero um outro então isso ainda é uma discussão a gente é a favor da toractomia e da retirada de todos os nódulos pulmonares para colocar aquele doente em remissão. em relação ao grau de necrose quando a gente está falando de oxosarcoma de alto grau fica muito fácil a gente faz o tratamento com a quimio mas quando o paciente tem um oxosarcoma de baixo grau a quimioterapia não tem indicação então eu só opero e não faço quimioterapia um exemplo são os oxosarcoma parostiais mas quando eu tenho uma lesão de grau intermediário e o exemplo clássico que ele fala para a gente é da mandíbula que em geral eles são condroblásticos a gente tem altos questionamentos tanto na clínica quanto na literatura se eu faço só a cirurgia ou se eu faço cirurgia e quimioterapia isso é controverso a gente tem prós e contras quimioterapia sim ou não qual o papel da radioterapia no oxosarcoma então o papel da radioterapia no oxosarcoma são nos tumores irressecáveis que é ao redor de 10% e a gente tem visto cada vez mais o papel da radioterapia com o IMRT para as lesões metastáticas que não são operáveis para os oxosarcomas primários de PEL então a radioterapia tem um papel no oxosarcoma para tumor irressecável na recaída qual é o papel da cirurgia do pulmão então cada vez mais a gente indica a toractomia e às vezes eu indico a primeira segunda e a terceira toractomia então eu tenho doença controlável totalmente ressecável e o que a gente vê é que a gente prolonga a sobrevida desses pacientes durante muitos anos então tem indicação na doença ressecável repetir toractomia mais do que uma, duas ou três vezes então isso depende do paciente da condição clínica do paciente e eu associo quimioterapia sim ou não quando eu tenho uma recaída pulmonar por exemplo tardia então cada vez a gente vê que na recidiva pulmonar poucos nódulos tardiamente a gente tem muito pouco papel da quimioterapia nesse momento então a cirurgia é muito importante e na grande maioria das vezes eu não associo e a literatura já mostra pra gente que eu associar ou não a quimioterapia é muito semelhante ao resultado então que a gente tem nessa nesse tipo de recaída muito pouco papel da quimioterapia e um importante papel da cirurgia e quando que recai o que que a gente tem feito pra recaída de oxosarcoma então inicialmente quando a gente usa o MAP a gente pode associar ifosfamida e etoposite é o esquema clássico de recaída e o que a gente vê melhor resposta alguns autores utilizam gencitabina e docetaxel pra metástase ósseas tem alguns trabalhos com o samário ou o rádio que tem avidez pelo oxosarcoma a gente tem alguns trabalhos com inibidores de tirosina ou quinase pros pacientes com metástase ósseas ajudam às vezes na dor os bifosfonatos e cada vez mais a gente tentar incluir e ter acesso a esses pacientes aos clinical trials entretanto o que a gente tem visto nos últimos anos com o oxosarcoma que é o exemplo clássico de sete fases dois do COG de drogas com oxosarcoma e a gente tem visto pouca resposta com essas drogas então não é pra gente desanimar mas tem inúmeros fases dois pra oxosarcoma que não tiveram resultados satisfatórios então existem inúmeros clinical trials de drogas fase um e fase dois pra oxosarcoma ele mostra pra gente então vários esquemas de oxosarcoma e acho que cada vez mais a gente precisa buscar isso pra essas crianças e adolescentes e o que a gente tem tá começando a aprender né então o oxosarcoma é um tumor molecularmente muito heterogêneo acho que não existe um oxosarcoma igual a outro em outro doente então cada vez mais a gente precisa buscar conhecer molecularmente esse tumor e aprender um pouco sobre ele e na verdade o que tem começado é exatamente isso esse é um trabalho que eles começam a categorizar dividir em subcategorias os pacientes com oxosarcoma em busca de terapia algo pra cada grupo desses doentes então a gente cada vez mais precisa estudar e fazer o molecular pra poder aprender um pouquinho sobre essa doença então o que ele chama atenção pra gente que nessas últimas quatro décadas a gente evoluiu um pouco em relação ao esquema de quimioterapia ao MAP a gente evoluiu no papel da cirurgia e que esse é um tumor que precisa de químio e de cirurgia ele chama atenção pra gente que o MAP é um bom esquema mas é um esquema muito tóxico então que eu preciso ter uma terapia de suporte com cardioproteção hiperhidratação no MTX nível célico de MTX audiometria então que eu preciso ter um suporte efetivo pra mim poder fazer esse esquema de quimioterapia e que as doenças metastáticas devem ser incluídas na ressecção pra mim põe remissão esse doente oxosarcoma de baixo grau não deve ser tratado com quimioterapia e grau intermediário a gente deve sempre avaliar o doente discutir porque ainda é um campo controverso né a gente a radioterapia sim tem um papel nos tumores irressecáveis a gente pode só usar cirurgia quando a gente tem recaídas isoladas no pulmão e não associar e a gente precisa muito conhecer o oxosarcoma e buscar novas drogas pra associar pra melhorar a sobrevida desses doentes a gente a gente deixa as discussões pra depois né pablo acho que você podia falar e depois a gente discute pode ser eu tenho uma apresentação muito cortita e bem específica pra depois ir à discussão a ver se posso compartilhar se ve verdade sim se ve perfecto bem bueno en este congresso la verdade é que o tema dos sarcomas não foi abordado em nenhum dos simposios sim aí em na comunidade de cirurgia pediátrica oncológica a discussão permanente em este tema e não me vou estender demasiado mas com respeito a cirurgia do tumor primário com o foco especial na cirurgia conservadora dos membros e a discussão eterna entre os grupos que fazem reemplazos com prótesis e os grupos que fazem utilizam tecido autólogo trasplante óseo e demais mas 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 é um tema para que falem mais os cirurgianos ortopedistas que não sou experto nisso sim em relação a as metástases pulmonares há uma discussão nos últimos anos na comunidade da cirurgia pediátrica oncológica em relação a tratar de implementar vou ver se se ve melhor aí de tratar de implementar a cirurgia ou tratar de reducir a invasividade da cirurgia sobre todo em pacientes que requieren cirurgias em mais de uma ocasião então a discussão hoje passa por se pode ser seguro do ponto de vista oncológico utilizar a videotoracoscopia como via de abordagem para evitar as toracotomias repetidas em esses pacientes assim que vou compartilhar só algo de o que se estuvo discutindo neste congresso este foi um primeiro trabalho apresentado por a gente da Dra. Elisa Zambaitti representante do grupo de Padova de Itália e basicamente o que fizeram foi fazer um análise retrospectivo dos pacientes que haviam sido sometidos a recepção de nódulos pulmonares em osteosarcoma por toracoscopia versus aqueles que haviam sido sometidos a toracotomia em 41 pacientes se fizeram 65 cirugias e distribuidas mais ou menos em forma equivalente por suposto que aqui é um estudo retrospectivo e houve de alguma maneira um sesgo de seleção de os pacientes sometidos a toracoscopia que eram aqueles que tinham poucos nódulos e ubicados em forma bem periférica isso se correlaciona com a sobrevida que podem ver abaixo nas curvas a sobrevida livre de eventos foi significativamente melhor que os pacientes abordados por toracoscopia mas isso não é porque seja melhor o método mas porque houve uma seleção especial para tratar alguns pacientes dessa maneira mas algo interessante é que se encontraron em total 47 nódulos que não haviam sido identificados em imagens tomográficas preoperatorias interessante que houve muitos mais nódulos encontrados no grupo de toracotomia por a palpação manual do pulmão que no grupo de toracoscopia o 62% de esos nódulos eram metástasis viables mas sin embargo todas essas metástasis viables ou quase todas foram encontradas em 5 pacientes que na realidade tinham múltiples imagens na tomografia preoperatoria com o qual um pouco a conclusão do estudo é que a toracoscopia pode ser útil para secar nódulos selecionados por imagens em caso de no de nódulos selecionados para escasas imágenes e que os nódulos sejam muito bem identificados por as imagens e quando há múltiples nódulos a toracotomia seguramente segue sendo a melhor opção para poder palpar todos os nódulos a continuación vemos um interessante trabalho do ponto de vista técnico presentou Gloria González García do hospital Calvo Maquena de Chile de Santiago em replicación de todo o equipo quirúrgico de Santiago Gloria hace já uns anos que viene proponendo un método novedoso de marcación de los nódulos pulmonares con lipiodol que é un método de contraste soluble en lípidos e que isso permite que uno lo pueda identificar por radioscopia durante a cirugía esto é simplemente para mostrarles rápidamente el método el paciente se hace una marcación en tomografía se identifica el nódulo se punza bajo guía tomográfica y se inyecta y se inyecta y se inyecta en la zona del nódulo este método de contraste que se llama lipiodol y que es un contraste que como es liposoluble no se difunde rápidamente en el tejido del paciente y queda ahí durante un tiempo prudencial luego el paciente va a cirugía se hace un abordaje por videotoracoscopía pero en simultáneo se coloca un arco en serie un equipo de radioscopía para poder ver la marca con guía radioscópica durante la cirugía entonces como pueden ver en la imagen de la derecha se ve la mancha de lipiodol en el segmento de pulmón que uno identifica se secciona con un stapler por toracoscopía y luego uno puede incluso comprobar que el segmento que se resecó tiene el nódulo marcado y también palparlo en el segmento resecado ellos mostraron 12 pacientes en los cuales se resecaron 19 nódulos y pudieron demostrar que no solamente los pudieron marcar adecuadamente sino que en todos los casos la anatomía patológica se correspondió con un hallazgo patológico ya sea metástasis viable nódulos necróticos o incluso en algunos casos nódulos linfáticos y por último creo que este es el último este es un método novedoso que se propuso para también la identificación de los nódulos con el objetivo de identificar en el operatorio de los nódulos para poder marcarlos y poder abordarlos por toracoscopía este es un método bastante novedoso que es una broncoscopía de navegación intraoperatoria electromagnética que básicamente es un sistema de navegación similar a lo que se usa hoy en día hace muchos años para la cirugía de los tumores del sistema nervioso central pero utilizando un transductor de neuronavegación a través de un broncoscopio entonces esto es básicamente lo que pudimos entender del procedimiento pero básicamente se realiza una broncoscopía donde se coloca un transductor que pueden ver acá en color rosado que básicamente lo que hace es correlacionar en tiempo real lo que está en la tomografía del paciente pero con este transductor que permite en un equipo de navegación correlacionar en tiempo real la imagen tomográfica con el lugar en donde está el broncoscopio de esta manera se puede llegar con el broncoscopio hasta el lugar donde está en la tomografía el nódulo pero esto es en vivo y se marca luego se saca este transductor y se coloca una aguja que se inyecta por ejemplo con un colorante como azul de metileno o con verde de oceanina que hoy en día se está usando mucho por la posibilidad de verlo por fluorescencia en la cirugía básicamente un método novedoso de marcación que se puede hacer en el mismo momento que el paciente está en cirugía entonces hicieron 8 pacientes de los 10 nódulos y en todos fueron también adecuadamente recetados para no hacerla muy larga con lo técnico simplemente quería comentarles esto que en este momento hay gran interés en la comunidad de cirugía por reducir la agresión quirúrgica en los pacientes con metástasis de osteosarcoma el principal problema de la toracoscopía es que uno no puede palpar el pulmón y a veces si el nódulo no es superficial tampoco uno puede verlo en la superficie del pulmón entonces ya hoy hay varios métodos disponibles y se han probado y se presentaron en este congreso de marcación prequirúrgica de los nódulos con lo cual es bastante seguro hoy que uno puede identificar el nódulo por toracoscopía y esto permite resecar con seguridad metástasis de osteosarcoma cuando son pocos nódulos y solamente lo que uno va a resecar por supuesto es lo que se vio en la tomografía lo que no está claro todavía y creo que va a ser ese es el gran punto y quizás el estudio el estudio que está en curso actualmente un estudio randomizado en el GOG comparando toracotomía con toracoscopía cuál es el impacto en el largo plazo de dejar esos nódulos que no se ven en la tomografía pero que uno encuentra en la palpación en la cirugía por eso es que hace falta estudios prospectivos no son tan fáciles de diseñar porque cuando uno tiene que comparar un método invasivo como es la toracotomía con la toracoscopía que es un método menos invasivo es bastante difícil que uno pueda randomizar creo que el estudio del GOG nos va a dar alguna información nueva pero me parece que es el camino para adelante muchas gracias bueno brillante excelente las dos presentaciones creo una de las cosas que por lo menos yo me llevé como mensaje de las dos presentaciones es que cada vez estamos descubriendo más alteraciones en la en la línea germinal como que cada vez hay que secuenciar más a los pacientes también desde el punto de vista del cáncer hereditario que no nos parecía antes como que era algo que hacíamos tan comúnmente ya no es el paciente pequeño el paciente que tiene representación rara prácticamente están secuenciando los otros sarcomas y los tumores cerebrales casi a todos los pacientes no sé si tienen algún comentario sobre eso que se o que a gente tiene visto es exactamente eso guilherme cada vez más secuenciando tumor y el O percentual de P53 e da mutação de RB nesses tumores é muito alto, mais do que 50%. Então, e aí a partir disso a gente vai achando no somático alguns doentes, a gente tem indicação de procurar germinativo, mas a gente tem aprendido sim com isso. Cada vez mais que a gente procura, a gente tem achado mutações. O único problema do oxosarcoma é aquilo que ele falou, que cada oxosarcoma é como se fosse único, né? Você tem várias alterações moleculares diferentes, mas eu acho que cada vez mais a gente estudando, a gente vai conhecer o tumor e é a única maneira que a gente tem de agregar drogas novas para poder melhorar a sobrevida, porque eu acho que em relação a quimio convencional e em relação a cirurgia, a gente esgotou isso daí. Então, a gente precisa de novas tecnologias, a gente precisa de novas drogas para poder ter impacto na sobrevida. Perfeito, sim, estou de acordo. Creo que havia um par de perguntas no chat. Uma de elas, aí veo que está Flor levantando a mão, mas há um par de perguntas no chat. Uma para Pablo, que pergunta a Diana de Colombia, se há um tempo que deve deixar passar entre uma toracotomia e outra toracotomia, se é que entendia bem a pergunta. É uma boa pergunta. Desde o ponto de vista técnico, se pode fazer uma toracotomia a semana seguinte de haver feito uma toracotomia, não há impedimento. Sim, a dificuldade que um vai encontrar é que pode, digamos, confundir na palpación do pulmão algum hematoma ou alguma secuela da cirurgia previa. Depois está a outra discussão, e que a temos frequentemente no nosso comité de tumores, quando temos pacientes, por exemplo, neste momento temos um paciente que operamos no mês de agosto, se fez uma toracotomia sincronica, uma toracotomia bilateral com recepção de 11 nódulos entre ambos pulmões, e repetimos agora, nos dois meses, uma tomografia e o paciente tem nódulos novos, não no no lugar onde estavam os nódulos previos, mas que tem nódulos novos novos. Então, o discutimos extensamente, porque a sensação que um tem como cirurgão, podemos operar, podemos seguramente sacar novos nódulos, mas a sensação que um tem é que estar perseguindo as células com o bisturí. Então, em esses casos, a vezes discutimos se não é melhor reiniciar uma segunda linha de quimioterapia, ver se o paciente tem resposta, e se realmente progressa a doença, ainda com uma segunda linha de quimioterapia, não teria sido provavelmente rescatável com cirurgia, mas me parece que um pouco essa é a discussão. Se você opera um paciente, e quando faz a tomografia de controle, alguns dos nódulos que se veiam na tomografia previa não foram ressecados, ou seja, que o cirurgão não os encontrou, eu acho que se justifica voltar a operar para estar seguros de que a melhor opção, a melhor cirurgia do paciente. Mas se são os nódulos novos, em curto tempo, acho que aí é onde a discussão do equipe tem que ir mais a provar alternativas de outro tipo. Não sei se respondi a perguntas. Sim, 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 eu acho que sim, totalmente. Diana, você tinha levantado a mão por esta pergunta, ou você se levantou? Também havia uma pergunta de Blanca, que também se fez no Meet the Expert, de que opinavam sobre o uso da IFA montada. Essa é uma pergunta para a Carla, mais que nada. É, eu vi a pergunta. Eu não tenho experiência, eu nunca usei, Guilherme, é o... Para nós, aqui do Brasil, é uma medicação que sai muito cara. Então, não sei se tem alguém na América Latina que usa. Eu não uso e nunca usei. Então, aqui na Argentina houve alguns pacientes que... Não sei se está... Em italiano se trataram uns quantos pacientes, não? Com a infamultida, Pablo. Não sei se está, Patrícia. Não me suena, não estou seguro. Ou Mercedes era, que usou. Mercedes García Lombardi, não? Pode ser? Não sei se está Mercedes. Sim, Mercedes usou... Mercedes? Ah, claro. Eu não sei se está. que não está. Flor, você tinha uma pergunta também, que você tinha levantado a mão. Olá. Não, eu, mais que tudo, o que eu queria compartilhar é a experiência de Argentina com osteosarcoma, que, lamentablemente, a sobrevida é por debaixo da esperada. E a única diferença que eu acho que é importante mencionar é que não chegam as prótesis em tempo e forma, então se extenden os ciclos de quimio de as semanas que estão indicadas no protocolo específico. Então, é uma variável que não se inclui para avaliar em quanto a... quando um compara sobrevidas, e eu acho que para nós, nós, na Argentina, e seguramente para muitos outros países latinoamericanos, conseguir a prótesis para o momento quirúrgico é muito difícil. Nós estamos trabalhando muito duro para que isso suceda, mas, bueno, eu acho que é uma variável o momento quirúrgico que nos joga muito em contra. Isso eu queria dizer e acho que isso impacta na sobrevida de nossos pacientes, pelo menos, aqui na Argentina. Eu concordo com isso. Isso é um ponto crucial que foi discutido na aula, para a gente não postergar o controle local por muito tempo, porque provavelmente o que a gente faz nesse tumor é a célula que está resistente continua resistente e a doença responde nas primeiras semanas. Depois eu tiro o tumor e o que eu trato são as metástases para o doente não metastático, doença microscópica. Então, um ponto crucial é esse, a gente não postergar muito a cirurgia no osteosarcoma. Carla, e aí outra pergunta para ti, que é, em lugares onde não têm acesso a metotrexato, tem uma pergunta no chat, como é a experiência com o uso de três ou quatro drogas, se pode comentar, por favor. Então, o que fica bem claro na hora que a gente vê a literatura é que, quando eu uso duas drogas, só platina e doxorubicina, a minha sobrevida ela é inferior do que quando eu associo o MAP. Então, o metotrexato em altas doses. Por outro lado, a terceira dose ser a ifosfamida e otoposide não teria tanto impacto na sobrevida, sim. O que a gente, o que eu penso hoje é que metotrexato em altas doses, a gente fazer 20 gramas de metotrexato sem nível cérico é expor o doente a um risco que não deveria, porque muitas vezes eu consigo resgatar uma toxicidade se eu estou monitorando de perto creatinina e nível cérico. Só a monitorização de creatinina às vezes demora muito a alteração para mim ter uma ação com altas doses. É um protocolo tóxico e eu acho que o nível cérico faz parte. Eu, pessoalmente, Carla, não faço 20 gramas de MTX sem nível cérico. Então, eu acho que aí é preferível, sim, eu não fazer o metotrexato e associar a ifosfamida com o etoposide. Obrigado, obrigada. Carla, Juan, Quintana, algum comentário? Aproveitando a sua experiência, acho que está muito cuidado do microfone. muito interessante, muito interessante, e felicitaciones por o éxito tremendo desta reunião em seop. Estou highlight em espanhol. Olha, os outros sarcomas, claro, um dos trabalhos que fizemos com o Saint-Jude do OS 99 era sem metotrexato, tinha carbo platino, ifosfamida e doxorubicina. Foi um protocolo com 60 pacientes, algo assim, ou 70. A segunda-feira foi similar a as publicações, uma opção em países que não podem manejar o metotrexato alto puder ser o uso desta combinação, carbo, ifo, doxorubicina. E o outro, também, comentar que nossos primeiros pacientes, se tu te lembra, Guilherme, a os pacientes que nós veíamos de tamanho pequeno, os tumores muito chicos, a verdade que a sobrevida foi igual com doxorubicina e se platino sem o agregado de metotrexato quando são tumores pequenos, quando são tumores grandes, tem que fazer a combinação com o metotrexato, por supuesto. Muito obrigado, Juan. Não sei se há algum outro comentário, Carla. Acho que a Diana levantou a mão. Sim, mas tem que tipear no chat porque por todas essas interrupções bloqueamos o... Perdão, já está habilitada Diana para falar. Ah, bueno, Diana, adelante. Olá, buenas tardes, muitas gracias por compartilhar com nós. Temos uma pergunta para a Dra. Carla. Em pacientes que recebieron como primeira linha e fosfamida que têm o cenário é recaída pulmonar pero posteriormente nova recaída em um lapso de tempo corto, aproximadamente três meses. Qual seria a opção de tratamento desde o ponto de vista quimioterápico oferecer? Diana, se for recaída precoce, mas for um ou dois nódulos, eu só opero esse doente e espero um pouco. Eu não associo, ponho ele em remissão cirúrgica e aí eu vou monitorizando de perto com tomografia. Se eu tenho múltiplas metástases pulmonares com recaída precoce, se a gente já usou o MAP e usou IFO e IVP também, a gente pode usar carboplatina igual a gente ouviu o Dr. Juan falando, carboplatina é uma droga que eu utilizo, carboplatina e vincristina, carboplatina e etoposide e o outro esquema que a gente tem é gencitabina e docetaxel que também é um esquema de droga que pode ser usado. As recaídas pulmonares ressecáveis eu insisto muito na toractomia e se eu tenho o nosso cirurgião aqui a gente não faz toracoscopia para esses casos, a gente faz toractomia, palpo pulmão, e vê se eu preciso se eu tenho mais nódulos do que eu vi na tomografia eu abro o outro lado se eu não tenho se bate com a imagem da tomo eu faço toractomia de um lado só mas cada vez mais a gente insiste na cirurgia e o que a gente vê é que a gente prolonga muito a sobrevida desses pacientes com qualidade de vida. perfeito, eu acho que havia um comentário de Scott também, adelante Scott não sei se Scott está está habilitado se quer activar o micrófono Scott quando ou eu acho que o que a gente também queria dizer meu comentário foi para para ti Guillermo de abrir os micrófonos e o chat não, mas está está perfecto não, pensei que queríamos comentar algo do metotrexate eu carlo óptima e pablo óptimo ideal e em quanto a metotrexate alta dosis eu acho que sem niveis é muito duro 12 gramos e 12 gramos semanal porque a veces hai como uma colita de metotrexate que segue por 3 ou 4 dias e hai que detectarlo para asegurar que o paciente não chega ao próximo a próxima dosis com um residuo de metotrexate e já outros 12 gramos e seria super peligroso e por isso eu creo que se não hai niveis disponíveis desafortunadamente se tendria que usar o osteosarcoma 99 como se hicieron en Chile sem metotrexate pero com o preço que hai que pagar é mais cispatino e mais antriciclinas e mais alquilizantes e por isso não é ideal seria ideal ter niveis metotrexate mas mientras tanto eu creo que um pode curar igual número de pacientes com mais mais efectos tardíos sim bom adelante não sei claro podemos ir as últimas três perguntas que quedam de Blanca de Luís sim adelante já está habilitada Blanca para hablar minha pergunta é mais de cuidados paliativos ou de cuidados de sostén qual é o porcentaje de pacientes que quedan con dolor neuropático post-toracotomia que requieran tratamento crónico con medicación porque depois de tantas toracotomias aun aunque sean toracotomias pequenas a veces os pacientes quedan con dolor neuropático como o manejan Gracias Blanca por la pergunta a verdade é que não temos temos pacientes com três ou quatro toracotomias incluso de alguns de os lados e a veces si são pacientes que ten necessidade de analgésicos durante mais tempo nas toracotomias repetidas mas não temos tenido casos de dolor neuropático prolongado o que usamos muito em pos operatório sobre pacientes que já han tenido mais de uma toracotomia é o gabapentín que nos ajuda para o dolor neuropático pero no período inmediato e creo que ha sido útil para que não se perpetue o requerimento de opiáceos que também tem seus remoles e as molestias ou o dolor a largo plazo se tiveramos um paciente dessas características eu que hoje o que usaríamos é fazer crioanalgesia que se está usando la crioanalgesia de los nervios intercostales en forma mínimamente invasiva percutánea se usa bastante para cirugía de tórax más dolorosa como la cirugía de las malformaciones de pared torácica pero creo que hoy la alternativa para resolverlo sería esa Pablo hay otra pregunta de Telma con respecto a cuál sería la conducta de un paciente que no tenía metástasis y que cuando termina tratamiento encuentras que tiene imágenes pulmonares nosotros los operamos por supuesto al final de tratamiento a pulmonares se hace la tractotomía se resecan todas las imágenes ese sería por ahí el caso de un paciente que quizá si tiene uno o dos nódulos uno podría marcarlos previamente abordarlos por otorastoscopía y hacer diagnóstico primero pero si son metastásicos probablemente uno convertiría y buscaría la manera de tratar de al parto del pulmón todavía hoy creo que la posibilidad de revisar manualmente el pulmón no ha sido reemplazada por la tecnología bueno perfecto bueno creo que habíamos dicho que íbamos a hacerlo en una hora tal vez una hora y 40 les agradezco a todos creo que estuvo excelente pasamos los 300 en bastantes momentos de la reunión creo que vamos a tener más sesiones en castellano y portugués en la CIOP